Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai chegar, eu que tô te amassando Rebeja o seu verso, vamos conversar de novo Quem sabe você acerta Barulhos, barulhos pra quem gostou das cimas do IMT Tudo que vai Volta Nós estamos vendo como até agora Vem o outro Vamos fazer barulho família, isso aqui é batalha de rima Certo mano, vamos incomodar parça Nós estamos incomodando várias coisas aqui Certo, acho Batalha dos estudantes, nossa pavela ama Eita caralho, eita de drama Os estudantes é a mais brava da cidade Solta a paz de qualidade, solta a paz de qualidade SeAMP B Happiness Maravilha, maravilha Tem mais um, 3, 2, 1 Não vou fundo de Paris, são um chucro do ABC Por isso que eu sempre fiz, batalho até com você O Baléb já até diz uma vez o que você faz Mas agora até que eu vi que ele como sempre falou demais Então preste atenção que a galinha mandada Meu mandato não acaba porque eu não fui eleito O meu verso eu acerto conforme passa o tempo Mas comparado ao seu mano ele já tá perfeito Então eu consegui um tempo na noção Da ação que eu faço aqui na rua é trocação É Roosevelt e eu vim de a pé Só pra bater a cara de moleque que não sabe o que que quer Mas eu vou bater a cara de moleque que não sabe o que que quer Mas eu vou bater pra receber Mas eu só caiu pra parada Eu vou gerar sua cara de morrada e deixar virar uma olhada Eu faço o que eu quero, eu tô enfrentando esses deuses Cê tem que entender que eu vou chegando só que eu mando proceder É claro que eu enfrento os exes no caminho da salvação A que eu não vou obedecer Eu aprendi em frente os maiores mesmo que não vencem Por isso que agora eu falo Fló que é barulho e seu papo e volto Mas eu vou mostrando que eu nunca vou perdendo o meu verso Cê tem o seu mandato, você que é excelente Não é a prevenção, esse é seu defeito Entende? Eu vou te explicar, eu não proceder, igual major Eu aprendi, seja líder, vai com reine Desse jeito que eu não quero mandar ninguém Por isso que eu mando as situações Eu não sinto a energia, eu não tô enxergando Eu sou o demolidor e da tua fé eu sinto vibrações Barulhos, 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 para quem gostou das rimas do Wimitche Barulhos, barulhos, barulhos do QRZ É isso, é isso, é isso É isso, é isso Obrigado.